Faz mais moleque Faz mais moleque O sinistro tá cantando e as mulheres tão taradas Mãozinha no joelho, faz carinha de safada Vai rebolando gostoso, moleque assim não para Desce, arrasta a tabaca, sobe, empina a tabaca Desce, arrasta a tabaca, sobe, empina a tabaca Desce, arrasta a tabaca, sobe, essa aqui é do sinistro Faz moleque tão tarada Tão tarada Tão tarada Faz mais moleque Faz mais moleque Desce, arrasta a tabaca, sobe, empina a tabaca Desce, arrasta a tabaca, sobe, 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 sobe Desce, arrasta a tabaca, sobe, empina a tabaca Desce, arrasta a tabaca, sobe, sobe, sobe Vai rebolando gostoso Mulé assim não para Vai rebolando gostoso Mulé assim não para Desce, arrasta a tabaca Sobe, empina a tabaca Desce, arrasta a tabaca Sobe, desce Arrasta a tabaca Empina a tabaca Desce, arrasta a tabaca Desce, arrasta tabaca Sobe, empina tabaca Desce, arrasta tabaca Sobe, sobe, sobe Essa aqui é do sinistro Mas moleque tão tarado Essa aqui é do sinistro Mas moleque tão tarado Tão tarado Para mais moleques Para mais moleques